Todos vocês ficaram sabendo aí, né, galera, da morte aí do lutador de jiu-jitsu, Leandro Lohr, muito famoso aí, oito vezes campeão mundial, né, onde foi morto ali por um policial. Tinha uma balada lá em São Paulo, no bairro em Gianópolis, salvo engano, ele discutiu lá com o policial, o policial chegou na... Segundo os noticiários das pessoas que estavam presentes lá e tal, falou que foi o seguinte, ele tava na mesa junto com alguns amigos, o policial chegou e pegou a garrafa, ficou fazendo meio que um deboche, né, com ele. Ele foi lá tirar pergunta pro policial, daí iniciou uma discussão, os caras, ele mobilizou o policial, jogou no chão, caíram no chão, ele mobilizou o policial, daí a pouco os amigos foram lá, apartaram a briga e tal, separaram eles, o policial fingiu que foi embora, voltou e deu um tiro a queimar roupa na cabeça do cara. Aí vocês devem saber muito bem disso aí, que isso aí repercutiu e ainda vem rolando ainda, né, muitas pessoas dizendo que eles já conheciam, eles já se conheciam e tal, já tinham uma treta antes, enfim. E daí tem um vídeo viralizado aí de um rapaz onde ele fala a respeito dessa situação e faz meio que um deboche, cara, e dividiu a opinião da galera, a galera tá comentando bastante a respeito desse vídeo. Vou deixar aqui na sequência já pra vocês e no final do vídeo vocês deixam aí a opinião de vocês, o que que vocês acham a respeito dessa onda aí, do que o rapaz fala no vídeo. Veja se vocês concordam ou não com o que ele fala no vídeo, se liga só. Aquele lutador de jiu-jitsu, Leandro Ló, campeão mundial, faleceu, morreu, teve uma briga num bar com um policial e esse policial sacou da arma e atirou na têmpora, na cabeça do lutador de jiu-jitsu. Aí começou as músicas, tudo que sobe e desce, tudo que entra e sai, musicazinha de design, virou anjinho. O povo não quer Jesus, não quer saber de Jesus. O povo só quer as baladas, as noitadas, os barras, as bebedices. Aí quando morre, tem música de Deus nos vídeos, tem músicas que exaltam Deus, mas eles não obedecem Deus, querem a bebediça, os prazeres do mundo. Existe um inferno e é real, se não aceitar Jesus, é local de tormento eterno. Pois é isso aí galera, como vocês viram, no final do vídeo aí parece que ele faz meio que um deboche mesmo, realmente né, é um negócio meio complicado aí cara. Dividiu muita opinião da galera, né, essa colocação que ele fez aí um pouco voltado mais, parece que um deboche mesmo cara. Enfim, o que vocês acham disso aí? Deixa a opinião de vocês aqui abaixo, se vocês concordam com o argumento aí, com o pronunciamento que ele fez a respeito desse caso ou não. Então, se inscreve no canal se é novo por aqui, deixa o like para fortalecer, deixa o seu comentário aí que a gente vai estar interagindo, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e a qualquer momento a gente pode estar atualizando vocês aqui em primeira mão. Até o próximo vídeo, é nóis, fui!